Sinto sua falta Não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo É um velho amor ainda e sempre Não diga que não vem me ver De noite eu quero descansar Ir ao cinema com você Filme à toa no papel Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem, meu bem? Um mundo bem diante do nariz Feliz aqui e não além Me sinto só Me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão Me sinto só E sou teu Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só, e sou teu Eu faço tanta coisa, pensando no momento de te ver A minha casa sem você é triste, a espera arde sem me aquecer Não diga que você não volta, eu não vou conseguir dormir A noite eu quero descansar, sair à toa por aí Yeah, yeah, me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só, e sou teu Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só, e sou teu Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah